Falamos diretamente aqui do segundo BPM de Caxias para falar de mais uma etapa do projeto Meninas Ocupam. Ao meu lado está o Tenente Coronel Márcio Silva, que hoje está impulsando mais uma adolescente que, por hoje, ela está sendo comandante em geral aqui do Batalhão de Polícia. Tenente Coronel, é importante a parceria também da Polícia Militar nesse projeto com essas meninas, né, para dar a elas um poder de empoderamento, de liderança, nem que seja por um dia, não é? É, com certeza. A gente frisa aqui muito a questão da igualdade, de isonomia da mulher dentro dos órgãos, instituições públicas, né, dentro do nosso país. Nós temos que manter justamente essa igualdade, todos com o mesmo direito, todos com os mesmos deveres, né, como cidadão. E a gente frisa aqui que as mulheres estão ocupando espaços, principalmente importantes em nossa sociedade e mostrando justamente o grande valor que tem, a potencialidade, que não tem nenhuma diferença do homem. Muito obrigada, comandante. E ao meu lado está a Olga, a Olga Batista, de 15 anos, que por hoje está sendo comandante aqui do 2º Batalhão de Polícia de Caxias. Olga, fala para a gente a expectativa, é uma grande responsabilidade ser comandante geral aqui de Caxias. Qual a expectativa para esse dia de hoje? Ah, com certeza vai ser muito interessante, como podemos dizer, né, porque eu vou aprender muitas coisas, eu vou saber mais o que acontece aqui dentro, como é por trás dos bastidores, né, e muito importante, vai ser muito bom para a minha formação, eu acho. E para você que já estuda no Colégio Militar, já é mais uma etapa aí para quem sabe seguir essa carreira aí de militar, né? Pois é, né, já é praticamente meio comandante, quase. Muito obrigada, Olga. E lembrando que o projeto Meninas Ocupam segue aí durante todo o mês de outubro, fazendo com que as meninas ocupem áreas de repartições públicas ou privadas aqui no município de Caxias. Com imagens de Jossano Façanha e Janaína Oliveira para a TV Guanaré.